Estreando a TV FFR, que é da Federação de Futebol, eu transmito essa mensagem a todos os esportistas do Brasil, principalmente do Estado de Rondônia, com referência ao nosso campeonato rondoniense Chevrolet 2013. Restam em apenas 26 dias para dar início a essa competição, que vai ser uma competição marcante, principalmente pelo trabalho que as equipes, que os nossos filiados vêm desenvolvendo em todo o Estado para buscar o que é mais importante no campeonato, que é a conquista do título, que assegura uma vaga para a Copa do Brasil de 2014, que assegura uma vaga no campeonato brasileiro da série D, que hoje não há despesa alguma do clube, que todas as despesas são bancadas pela Confederação Brasileira de Futebol, que foi uma conquista dos presidentes da região norte. E nós esperamos que os oito clubes filiados se organizem, se estruturem, apesar de que ainda temos muitas deficiências no nosso Estado, principalmente no que se diz respeito a praças esportivas que pertencem às prefeituras municipais, ao governo do Estado, que é o caso do Aluizão, que é o caso do Estádio Guajarabirim e o Biancão em Giparaná. Então, ao longo da semana, nós sempre estaremos transmitindo a nossa opinião, dando a nossa mensagem de fé, de esperança, de otimismo a todos despostistas e respostistas do Estado e do Brasil. E aí